E aí pessoal de São João del Rey, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Especial Orquídea. Sou o Rony Lacerda, aqui com as minhas plantas. Essa feira que eu vou fazer aqui, pessoal, na cidade de São João del Rey, Minas Gerais, é uma das mais belas, com muita variedade de cores, flores e espécies de orquídeas para todos vocês amantes aí desse gênero de planta. Então, vou fazer um vídeo breve aqui só para apresentar para vocês e mostrar mais ou menos como está isso aqui. E amanhã eu vou postar um outro vídeo no YouTube, mostrando em detalhes, até porque, como vocês estão vendo, já escureceu. Eu e a Sônia, Antônio e a nossa amiga ali, Adriana, lá no fundo, ajudou aqui a organizar. Lembrando que o Antônio e a Adriana é organizador aqui do evento. Nós que estamos aqui na Escola Sol, né? E o Caminho do Sol? Nós que estamos na Escola Caminho do Sol, que é um apoio que a gente recebeu aqui na cidade. Então, estamos fazendo pela primeira vez esse evento de orquídeas. Pode ver que a Sônia está no fundo aí, arrumando ainda. Já nós vamos precificar. E amanhã é o dia que inicia essa feira de orquídeas. Gente, está muito lindo isso aqui, muito maravilhoso. Então, se você que não conhece, a oportunidade é esta, de conhecer as orquídeas, saber mais sobre elas. E você que já conhece, já está nesse universo, vem pra cá que tem muita coisa boa. Espécies e aqueles que gostam de híbridos diferentes, temos também. E mais uma coisa, um detalhe muito importante. Preço bom, galera. Vamos praticar aqui preços a partir de R$10,00. Vejam só, hein? Orquídeas a partir de R$10,00. Então, preparem que isso aqui vai estar muito legal amanhã. Pra todos vocês. Vamos lá dar um giro aqui. Então, galera, só um giro rapidinho aí, pra vocês verem um pouco das plantas. Amanhã eu mostro mais detalhes. E olha isso aqui, gente, ó. Isso aí eu vou deixar pra amanhã, tá? Tá muito bonito o Antônio ali no fundo, ó. Chegando, dando um tchau. A Sônia aqui, minha esposa. No meio dessa explosão de cores, né? Olha aí. A gente já fez um lanchinho ali. Né, Adriana? Lanchinho. Ah, isso é bom. Um pãozinho aqui pra aguentar. Pra aguentar o tranco, né? Isso aí. É isso aí. Então, ó, galera, como tá colorido isso aqui, bonito. Com muita cor, muitas espécies. E a gente tá arrumando ainda, viu? Não reparem, não. É só pra mostrar aqui pra vocês que são seguidores do YouTube. E o YouTube, ele tem aí uma extensão muito vasta, né? E longa. Tem muita gente que vai ver esse vídeo. Às vezes tá na Europa, nos Estados Unidos. Não vai conseguir chegar até aqui. Mas já aconteceu, galera. Coisas assim que surpreendem a gente. Teve uma vez que um seguidor nosso dos Estados Unidos, ele viu um vídeo, compartilhou com uma cliente que estava naquela região e ela veio comprar com muita alegria. Então, por isso que é importante, né? Essa plataforma é sensacional, YouTube, que proporciona pra gente levar a propaganda pra vocês aí, né? De forma orgânica, em qualquer lugar que você estiver, uma vez você sendo inscrito e usuário da plataforma. Então é isso. Vou continuar aqui. Galera, as falenópsis estão lindas, né? Ali os cimbidios, pendentes. Falenópsis gigante. Essa daqui é especial, folhuda, gente. Olha o tamanho. Essa é a gigante, né? E como você pode ter as pequenininhas também. Vejam a cor maravilhosa dessa planta, né? Essa cimbidio tem uma cor muito bonita, diferenciada. E os dendróbios nem se fala, né? Então é isso aí, gente. O evento tá ficando assim. A gente tá ajeitando ainda, colocando tudo nos seus devidos lugares. E amanhã eu quero mostrar muita surpresa pra vocês aí. Vou soltar um outro vídeo com detalhes diferenciados pra vocês. Ó. Amanhã a gente vai falar dessa plantinha aqui, galera. Olha aí que legal. E é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva. Dê um like. E ative o sininho também. Porque sempre que eu postar novos vídeos aqui no YouTube, você vai receber a notificação de que tem vídeo da especial Orquídeas. Então você de São João del Rey, região, não percam essa oportunidade. E vem pra cá. Até.